Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua vida. Samael Aumveor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Suprema mensagem de Natal. Do Venerável Mestre Samael Aumveor. Iniciador da Nova Era de Aquário. 24 de dezembro de 1955. O Caminho do Coração. Somos cristãos autênticos porque seguimos a doutrina de nosso Senhor o Cristo, mas na prática. A sabedoria esotérico-crística nos dá a chave para completar o percurso como homens na Terra e nos conduz do humano ao divino com desconcertante simplicidade. Compreendemos essa sabedoria porque cumprimos fielmente os mandamentos da lei de Deus. Colocamos em prática os ensinamentos de nosso Salvador, nosso Senhor, e nos tornamos pura e simplesmente castos, alcançando assim o entendimento que não alcançam aquelas pessoas cheias de orgulho e vaidade, que usam a razão e o intelecto como meios superiores de orientação e que são guiados por seu norte, constituem seus próprios interesses. O Cristo nos mostrou o caminho do coração, ou seja, o caminho do amor, e nos legou o esoterismo crítico para alcançar a sabedoria divina, e nós o sabemos porque o verificamos e tiramos pesados fardos de nossos ombros. Todo aquele que segue esta santa doutrina na prática torna-se de fato um sireneu do grande crucificado. Por amor à humanidade, lutamos para que a humanidade receba esses ensinamentos. A confusão reinante é tão grande que já se aspira a uma mudança total para a humanidade, mas também é verdade que quando a sabedoria divina, que é a única que pode mudar totalmente este estado de coisas, se apresenta aos homens como tábua de salvação e então eles reagem furiosamente, escandalizam-se com o bem, é que as pessoas acreditam que pode haver melhora sem resolver abandonar seus vícios e maldades, seus ódios e paixões e a horrível fornicação que serviu de base para a atual estrutura moral da humanidade. Mas que tolos são os homens, e eles não sabem que quando uma lei cósmica entra em ação, essas oposições são inúteis. O nirvana tem estações de atividade e estações de descanso profundo. A partir de 9 de fevereiro de 1919 às 15h40, o nirvana entrou em atividade. Agora o nirvana está ativo. Agora as hierarquias do nirvana estão lutando para devolver a humanidade à grande luz. Nosso movimento trabalha em estreita colaboração com o nirvana para devolver a humanidade à grande luz. Dentro dos seres humanos, o nirvana também tem períodos de atividade e períodos de descanso profundo. O nirvana tornou-se ativo em Master Blavatsky desde que ela atingiu a meia-idade. Samael renunciou ao nirvana dos antigos Mahanvantaras, renunciou à bem-aventurança inefável do nirvana e tomou o caminho direto ao absoluto. Este é o duro e amargo dever, e dentre os sete espíritos diante do trono, Samael é o que mais sofreu. Aconselhamos aos nossos irmãos deste caminho de luz que quando os tentadores lhes falarem dessa religião, suas ideias, teorias e suas loucuras e tantos outros epítetos que usam para mortificá-los, com amor os chamem de aos ensinamentos, pode seja assim que um raio de luz entre naquelas pessoas cheias de escuridão e ressentimento. Que a paz esteja com toda a humanidade.